Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago perfumes antigos que deixaram saudades, que nunca mais vi, né, que não apareceram mais, enfim vou começar com o Boticário, né, do nosso finado Egeo Dolce, né, o antigo sim, porque o de agora, gente, não fixa nada, tenho muitas saudades do Egeo Dolce antigo nessa embalagem linda, gente, eu preferia mais essa embalagem do que as novas eu só perdi a latinha, gente, eu não sei o que aconteceu com a latinha, mas ele vinha naquela latinha toda linda e sim, deixou saudades, porque ele é um rastro de destruição o meu só tem um pouco aqui, ó, que eu guardo aqui com todo amor e carinho eu tinha mais perfumes antigos, mas antes eu não fazia coleção, né, então o perfume acabava às vezes eu não guardava ou saía, né, de linha e eu acabava não tendo mais, enfim deixou saudades esse Egeo aqui sufocava todo mundo, lembra, gente, quando íamos pra escola? era todas as meninas cheirando Egeo Dolce, gente, que nostalgia muita nostalgia, muita nostalgia de lembrar desse perfume gente, era todo mundo com cheiro de Egeo Dolce, realmente sufocava será que é por isso? mas não precisava ter transformado numa água de chuchu, né, boticário então Egeo Dolce na embalagem antiga, com essa fixação que só sai tomando banho umas duas vezes enfim, deixou saudades outro que deixou saudade, gente foi essa água de banho do boticário, da linha Nativa Spa, baunilha de Madagascar eu acho que tem, né, até o body splash de baunilha de Madagascar não sei se ainda tem, gente mas não é o mesmo cheiro não é o mesmo cheiro que essa água aqui pura baunilha nossa, que delícia o meu, olha a cor que tá da baunilha dele olha essa cor, gente o meu já deve ter vencido a tempo aqui, deixa eu ver a validade dele nossa, eu não consigo enxergar essa aqui foi 2020 a validade dele mas tá ótimo, gente eu guardo aqui com muito amor e carinho de vez em quando eu dou umas borrifadinhas gente, que delícia Maravigold, Maravigold um, gente, eu não sei se eles ainda tem a conter um grama, ainda tem perfumes mas eles faziam uns perfumes contratipos excepcionais eu tenho um aqui que é o Pink Femme que é inspirado no Pink Sugar de aconina gente, esse daqui pra mim até hoje é o mais perfeito mais perfeito inspirado no Pink Sugar é esse Pink Femme não tem mais pra vender quando tem uma grama ainda existe eu acho que de maquiagem ainda existe eu acho que perfumes não tem mais esse meu aqui também já deve estar bem vencidinho já 2018 olha a baunilha deles todos os perfumes, gente que tem uma alta concentração de baunilha eles tendem a ficar bem amarelos olha a cor dos meus líquidos gente, esse daqui às vezes eu dou uma borrifadinha em cada lado ele fica horror, gente ele fixa que ele não desgruda da pele gente, ele não desgruda que delícia maravilhoso eu tenho muitas saudades contei uma grama não sei se existe mais né, mas eu já vi pra procurar ele no Mercado Livre tava uma fortuna gente acho que tava pra mais de 400 reais vocês acreditam nisso aí, gente? né, pra ele pagar mais de 400 reais 500 reais no... da contei uma grama que é inspirado no Pink Sugar eu compro o Pink Sugar, né, gente? que o Pink Sugar é difícil de encontrar mas quando vocês encontram na sua faixa de 300, 400 reais então não tem a lógica eu comprar um... da contei uma grama, né? que é inspirado no Pink Sugar né, sendo que eu consigo comprar uma barata comprar o próprio Pink Sugar, né, gente? mas deixou saudades deixou saudades pura nostalgia lembrar esse perfume, meu como eu usava esse perfume misericórdia agora é da Natura deixou saudades nunca mais veio, né? que é o Cris Catitude, né? o Cris Catitude também nunca mais apareceu aí pra gente, né? o meu ele ainda vence venceu agora em fevereiro de 2022 eu comprei de uma amiga minha que ela tinha eu usei bem pouquinho, né? porque eu espero um dia a Natura voltar mais né? ele é um adocicadinho floral adocicado você consegue usar pra ir trabalhar pra ir pra academia muito gostoso muito assim versátil muita assinatura maravilhoso, gente eu não sei o porquê que Natura tirou ele de linha outro também a gente poderia voltar, né? que é o Amor Repil gente, Amor Repil também esse perfume pura canela sensual sedutor o meu aqui venceu é, venceu em outubro de 2021 eu costumo guardar meus perfumes bem bonitinhos tá dentro da caixinha eu acho que o único que não tem a caixinha é a latinha né? meu Egeodote não tem a latinha Pink Femmer também e o Body Splash acho que ele não ou a água de colônia não sei se ele vinha o restante tá na caixinha aquele outro também não tá na caixinha que eu vou mostrar então Amor Repil aí poderia voltar né? Natura nesse mesmo frasco né? gente olha aqui eu lembro que a minha Amor tinha vários que eu gostava de vários poderia trazer a minha toda a moda Natura escuta gente coloquem bastante aqui nos comentários né? e vocês também comentaram muito que queriam cor de volta o infinito ele vai vir agora no ciclo 18 qual mais que vocês pediram? que também vai vir o Paulo Sando gente vamos pedir quem sabe a Natura tá vendo nós né? a esperança né? que Natura esteja vendo a gente né? e escute nossas preces voltar maravilhoso e esse daqui que é da linha da linha Faces né gente? que é o Del Corporal esse aqui é o é o meu rosa eu acho que tinha tinha um laranja e tinha acho que outra cor né gente? não me lembro esse daqui até que venceu agora ó dia 4 de 2022 poderia voltar gente é um frutadinho adocicadinho muito gostoso muito aconchegante ele é bem pequenininho bem 60ml nem uso né gente? porque esses perfumes que eu vejo que não volta nunca mais eu acabo não usando né? mas Natura né? poderia né? escutar nossas preces lembrando gente que eu já até postei foi um dos meus últimos vídeos é... dos perfumes que vão voltar no ciclo 18 dá uma conferida aliás também vou deixar aqui abaixo o link clicável do meu espaço digital pra vocês conhecerem tanto fixado nos comentários como na descrição do vídeo e cupom de desconto sim gente aproveita as promoções que tá tendo lá no meu espaço digital e adicione meu cupom aí pra economizar pagar um baratinho né? fala que você pode comprar até 6 vezes 6 juros no cartão de crédito e agora além de cartão de crédito e boleta Natura também aceita pix chega aí muito mais rápido na sua casa quer mais moleza que isso? só sentando a gelatina né meu bem? agora eu quero saber de vocês qual perfume que vocês têm na coleção que vocês queriam que voltasse aqueles que vocês amam enfim conte-me tudo não me escondem nada aquele perfume ah André poderia voltar gostava tanto dele tem vários se a gente for pensar nos antigos que nem tava o boato aí que havia alguns do Boticário mas enfim o único que foi certeza mesmo foi o ai gente me fugiu o nome o Machéry né? mas o Tarsila também estava o Boticário aí fazendo uns murumuru aí quer voltar né gente? vamos pedindo né? quem sabe entra lá no Instagram Boticário Natura onde que vocês usarem que volte perfume vamos encher o saco desse povo né? vamos botar esse povo pra trabalhar é isso meus amores espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau gente tchau gente tchau tchau tchau